Alô, alô! Então, estou aqui no Museu do Ipiranga, vocês já conhecem, claro, de por fora, mas o importante é conhecer por dentro, porque o conteúdo é muito bom. Só para ter uma ideia, tem o quadro do Grito lá de Dom Pedro, está aí, aquele famoso tal das figurinhas que eu usava para fazer os trabalhos na escola e tal. O quadro original está aqui, tem as charretes da época lá, Brasil Colônia e tal. Portugal, obviamente, influência de Portugal atona, tem até as mechas da Leopoldina atona, porque a família portuguesa, real portuguesa, se mudou para o Brasil, fugindo de Napoleão. E vocês vão aprender muitas coisas interessantes através desse museu, vale a pena entrar, não é só chegar aqui e ficar, passear lá de fora, tem que entrar. Então, esse aqui é o jardim, olha só, coisa maravilhosa, joia de São Paulo e inspirada, como eu falei, no Palácio de Versalhes, na França. Em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I, vindo da cidade de Santos, obviamente, Serra do Mar, Mata Atlântica, pernoitou aqui nessa casa, olha só, mais colonial que isso, impossível. Século XIX, arquitetura colonial e Mata Atlântica, era uma coisa contínua, Serra do Mar, desde esse ponto, imagina como devia ser lindo, olha só. História do Brasil. Essa é a chamada Casa do Gritos, lá é o Riacho de Piranga, o monumento e tal, que vocês conhecem. Então, para comemorar tudo isso, vou deixá-los com uma música de Rolling Stones, porque nos shows dele, eu fui em um dos shows, ele pede para o pessoal escolher as músicas, selecionar a plateia, através dos aplicativos. Então, ele dá o show baseado nisso, o que o pessoal quer ouvir, por votação. E essa foi a música mais votada, tá bom? Olha o monumento, se chama Send That Flowers. Espero que vocês gostem, aqui quem fala alemão, repórter corredor, correspondente nacional, interino. Well, when you're sitting there, in your silk upholster chair, talking to some rich folk that you know, well, I hope you won't see me in my red company, when you know I could never be alone. Take me down, little Susie, won't you take me down, and I know you'll think you're the queen of the underground, and you can send me dead flowers every morning, send me dead flowers by the mail, Send me dead flowers to my wedding, and I won't forget to put roses on your grave. Well, when you're sitting back, in your rose pink Cadillac, making baths on Kentucky dirty day, and I'll be in my basement room, with a needle and a spoon, And another girl to take my pain away, take me down, and another girl to take my pain away. Take me down, little Susie, won't you take me down, I know you'll think you're the queen of the underground, And you can send me dead flowers every morning, send me dead flowers by the mail, Send me dead flowers to my wedding, and I won't forget to put roses on your grave. Take me down, little Susie, won't you take me down, I know you'll think you're the queen of the underground, And you can send me dead flowers every morning, send me dead flowers by the U.S. mail, Send me dead flowers in my wedding, and I won't forget to put roses on your grave. No, I won't forget to put roses on your grave. Whoo!